Olá pessoal, estamos aqui com mais um 3 Minutos da Oncologia e hoje ainda no mês de outubro, mês de outubro rosa, nós vamos falar um pouco sobre a detecção precoce de câncer da mama. Aliás, o ideal seria a gente fazer a detecção de fatores de risco e até de fatores impedientes para o surgimento do câncer de mama. O que hoje existe é, nas mulheres, com fatores chamados clínicos, baseado na história clínica, baseado no tipo de câncer da mama, baseado nos antecedentes familiares, se estabelecem critérios clínicos para a requisição de mutações de alguns genes, em especial o BRCA1, o BRCA2 e o PALB2. São 3 genes cujas mutações são muito importantes. Com isso, essas mulheres teriam, nos seus familiares próximos, a possibilidade de detecção dessas mutações sem a doença e, com isso, claro, tentando-se evitar a doença nessas outras pessoas que ainda não possuem a doença, possuíram só seus familiares com mutações. A pergunta óbvia que surge é, e se nós fizéssemos, então, a detecção dessas mutações em todas as mulheres, independente dos critérios clínicos, todas as mulheres que têm o diagnóstico de câncer da mama. Isso favoreceria alguma coisa ou não em relação aos seus familiares. Muito bem, um excelente estudo que foi realizado e publicado agora, nesse mês de outubro mesmo, no Gem Oncology, ele mostra um modelo de micro-simulação com 11.800, mais de 11.800 mulheres com câncer da mama no Reino Unido e nos Estados Unidos. E eles fizeram a micro-simulação de que todas essas pessoas tivessem, então, a detecção dos seus testes. E o que descobriram? Coisas interessantíssimas. Primeira, sem os critérios, sem os critérios, aplicando a todos os testes no Reino Unido, 2.101 casos de câncer de mama e de ovário anualmente poderiam ser evitados. Isso evitaria 633 mortes nessa situação. E nos Estados Unidos, em 9.733 casos anuais de câncer de mama e de ovário, 2.406 mortes poderiam ser evitadas. Com isso, se estabelece também uma relação de custo-benefício em relação ao custo da detecção desses genes mutados naquelas pessoas. Claro que isso custa razoavelmente caro. Mas na relação custo-benefício, provavelmente isso fique barateado ao longo do tempo. Então, abre-se aqui uma extensa e importante área de pesquisa para se tentar fazer o diagnóstico. Não só o mais precocemente possível, mas também e principalmente evitar com fatores de risco, tratamentos, que o câncer de mama surge naquelas pessoas com as mutações já existentes e detectadas. Até a semana próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho